É rapaziada, depois de ter terminado aqui a pintura do painel do Polo, como vocês podem ver, ficou muito top o resultado, né? Mas a gente não finalizou, faltam algumas peças ainda para estar fazendo a pintura e hoje a gente vai pintar uma outra peça aqui e também vou mostrar para vocês como que passa o selador e a tinta na peça, né? Para muitos que tem curiosidade de saber como que eu fiz a pintura do painel, será que é só passar a tinta e pronto? Não rapaziada, existe o selador, então hoje eu vou ensinar para vocês como que vocês vão passar o selador, você que está com vontade de pintar seu painel de caramelo, como passar o selador e como passar a tinta. Então fica nesse vídeo rapaziada, que o vídeo vai estar top! Salve rapaziada do Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado, como vocês podem ver o painel do Polo está ficando muito top o resultado, né? E hoje a gente vai fazer uma outra mudança aqui, hoje a gente vai trazer uma outra pintura aqui em outra peça que a gente vai começar a fazer a pintura, né? Aqui na parte central rapaziada, na parte central do meio aqui a gente vai fazer a pintura também nessa peça aqui. Só que tem um porém rapaziada, essa manopla aqui ela é muito difícil de tirar, ela tem um lacrezinho que você tem que romper e depois você tem que comprar o lacrezinho para fechar de novo. Então a gente não está conseguindo tirar essa parte central aqui cara, está meio difícil tirar, hein? Vou falar a verdade para vocês, está meio complicadinho, mas vai sair o projeto rapaziada, vai sair esse projeto. Mas hoje a gente tirou essa parte aqui, essa parte do meio aqui do Polo ela é desmontável, ela é em duas partes. Tem essa parte de trás aqui que fica perto do freio de mão, que ela é tirável, ela é encaixada aqui. E depois tem essa outra peça, que a gente vai tirar também, vai estar passando aí a tinta também. Mas hoje a gente vai fazer o projetinho nessa peça aqui rapaziada. Vamos mostrar para vocês como que vocês vão passar selador, como que passa tinta, como que pinta ela. Então acompanhem, fiquem no vídeo rapaziada, que esse vídeo vai vir muito top, então é isso. Já peço para vocês rapaziada, deixando seu like, vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos, que está saindo vídeo sempre no canal. E os projetos não param mano, então bora pintar essa peça aqui e vou mostrar para vocês como que é passar do selador nela. Como vocês podem ver, eu estou com dois sprays aqui, esse spray aqui está pela metade. Pelo peso dele, eu acho que ele está aqui mais ou menos de tinta, ele está aqui mais ou menos. Não dá para pintar muita coisa, mas essa peça aqui vai dar para fazer a pintura dela. E mais para frente eu vou ter que comprar outro spray desse, para finalizar o projeto da parte central aqui do carro. E cada spray desse daqui é R$0,45, então eu achei carinho mano, mas o resultado fica muito top. Então vamos estar fazendo essa peça aqui, vamos deixar ela top, porque você é louco cara, essa pecinha aqui está muito feia, está muito apagada e vai ficar um resultado muito top. Então vamos começando por ela, depois a gente parte para essa frente aqui rapaziada. Então é isso, estamos aqui com a tinta bege fosca e também estamos com o selador. O selador a lata é bem maior do que a tinta, se a lata de tinta fosse desse tamanho aqui ia render muito mais, só que né, não é. Então bora fazer o que a gente tem rapaziada, bora colocar essa peça ali para fora ali e está fazendo aí essa pintura. Primeiro a gente vai ter que dar uma lavadinha aqui nessa peça aqui, porque ela está muito suja, como vocês podem ver ela está bem sujona. Então a gente vai tirar todo esse excesso de sujeira dela, para estar fazendo aí o retoque aí, para estar pintando ela de bege. Vai ficar um resultado muito top, vocês vão curtir muito, então fiquem nesse vídeo rapaziada. Então rapaziada, o que vai ser feito? O selador é esse aqui, né, que a gente usa. Então o selador, ele serve ali para você passar, espera secar, para ele dar mais aderência na tinta. E a gente vai passar esse selador aqui rapaziada, vocês vão ver como que vai ficar, né. A gente tem que agitar primeiro, antes de estar passando. É muito simples, assim foi passado no painel também, né. Então vocês agitam antes de estar usando. E aí vocês veem sem segredo rapaziada, vocês veem e começam a passar na peça. Vocês vão ver que vai ficar bem brilhosa, mas é o resultado, depois ele seca, ele vai ficar brilhoso ainda. Mas a aderência da tinta fica bem melhor. Então vocês veem, ó, esguicha. Vou pensar em passar muito rapaziada. Só um pouco aí, só para dar uma... Para ficar bem aderente na peça, a tinta. Simplesmente isso. Simplesmente isso rapaziada. Aí vocês esperam secar. E vamos lá rapaziada, a peça já está seca, ó. Como que ela fica. Ela fica meio... Parecendo que passou um verniz, mas não é, ela é assim mesmo. Fica desse jeito. E agora a gente vem e começa a passar a tinta, né rapaziada. Passando a tinta aí de pouquinho em pouquinho. Já para passar a primeira mão. Tomara que dê. Vamos ajeitar um pouquinho a tinta aqui, porque... Para misturar bem. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Primeira mão, rapaziada, passada. Vocês podem ver como está, né? Só uma poeirinha. Esperar dar uma secada para a gente vir com a outra mão. Esperar dar uma secada, rapaziada. E aí? E aí? Vamos lá. 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 E o resultado já vem. Muito top mesmo. Gostei bastante. A hora que a gente colocar lá a gente mostra para vocês o resultado, rapaziada. E, rapaziada, depois de ter terminado essa peça aqui do carro, olha só como que ficou. Agora, a única coisa que falta é a peça da frente que está fazendo esse projeto também. A gente vai estar fazendo essa parte aqui da frente, vai ficar um resultado muito louco, então, logo, logo vocês vão ver aquela outra peça sendo feita. Ela dá um pouco de trabalho, ela dá um pouco de trabalho, ela dá um pouco de trabalho porque tem que tirar a manopla do câmbio e ela é meio difícil. Tem um lacre ali, rapaziada, que tem que estourar, né? E depois comprar outro e colocar. Então, como eu não comprei ainda, então eu não tirei aquela peça, mas aquela peça vai ser pintada também, rapaziada. E olha só como que ficou. Ficou muito diferenciada, ficou linda demais a peça, cara. Gostei demais. Se ligando nisso aqui, olha o destaque que deu. Olha o destaque que deu nesse painel caramelo. A hora que fazer essa parte do meio aqui também, rapaziada, vocês vão ver o resultado, como que vai ficar lindo, mano. Nossa, está ficando um projetinho muito top. De pouquinho em pouquinho, né, rapaziada? De pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo projeto. Vocês sabem que é meio difícil, né? Estar fazendo qualquer tipo de projeto no carro, porque vocês sabem que leva dinheiro, leva tempo. E leva muita paciência, cara, para estar fazendo. Os projetos aqui não param. E a gente está continuando aí fazendo aquele projeto que a gente tanto sonhou. Então é isso, rapaziada. Mais uma peça pintada. Vocês viram como que usa o selador, como que passa tinta no painel. Não tem muita dificuldade para estar passando. É muito simples. Cara, você tem que ter um pouco de cuidado, um pouco de paciência para deixar a peça top. Mas o resultado fica muito bom, cara. Fica muito top mesmo, rapaziada. E o que vocês estão achando do projeto? Vocês deixam nos comentários que eu vou estar vendo todos os comentários de vocês sobre o que vocês estão achando desse projetão. E é isso, rapaziada. Fortalece demais, mano. Tamo junto. É nóis. Obrigado por tudo, rapaziada. Pecinha. Mais uma pecinha nova finalizada. Gostei muito, cara. Ficou muito show. Então é isso. Tamo junto. Logo, logo vocês vão ver o resultado completo ainda, rapaziada. Estão fazendo de passo a passo, porque acabou o spray. E vocês sabem que é R$0,45 cada lata. Então logo, logo está chegando a outra lata aí para a gente concluir algumas etapas aqui no carro. E é isso, rapaziada. E é assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma